A Prefeitura Municipal aqui de Rolim de Moura, através da Secretaria de Fazenda, fez uma parceria com a UMAN para poder contribuir, ajudar com a população de Rolim de Moura na entrega dos IPTUs. Por exemplo, nesse uma semana que passou, foi entregue em quatro bairros aqui já no município. Agora, dia 3, chegou a vez do bairro São Cristóvão entregar também para os moradores aqui os seus IPTUs. A gente vai conversar com o Irandir, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Ele, que é presidente aqui do bairro São Cristóvão. Irandir, essa parceria veio para contribuir com a associação, enfim, com os moradores também. Com certeza, Mário. Essa parceria com a Prefeitura aí é muito boa, uma iniciativa boa, né? Porque nunca foi feito esse tipo de trabalho, né? Entrega com associações. Talvez facilita muito o pagamento, né? Porque por causa da pandemia que a gente está vivendo aí, está evitando aglomerar a gente na Prefeitura, né? Os idosos, deslocando de casa. Você vai lá na Prefeitura, né? Fica duas, três, quatro horas na fila para adquirir seu IPTU. Depois, fila na loteira para pagar, né? Então, essa iniciativa aí nos bairros é muito bom. E vai economizar tempo, vai economizar bastante coisa para o morador adquirir seu IPTU. E poder estar pagando. Porque, às vezes, as pessoas não deixam de pagar por motivo de ir lá retirar, né? Fica difícil, né? A partir do dia três, vamos estar dia três, quatro, cinco, seis e sete fazendo entrega, né? Até o domingo, meio-dia, vamos estar aqui entregando aqui na associação para os moradores do bairro São Cristóvão. Aqueles que não vieram aqui tirar, né? Após, de segunda-feira em diante, vai ser feito pela Prefeitura. Tem que na Prefeitura retirar lá, né? Então, convido a todos vocês do bairro São Cristóvão que venham aqui, tem cinco dias para tirar o seu IPTU, né? Qual o horário onde vai estar aqui disponível para as pessoas retirarem? Então, Mário, vai ter das oito horas até o meio-dia, né? Aí tem o intervalo para o almoço e depois das quatorze horas, até as sete horas, vai estar entregando. Junto com esse IPTU, vai estar a taxa de lixo também, é isso? Isso, a taxa de lixo vai ser entregue também, né? O IPTU, para você ter os 20% de desconto até o dia 10, né? Você pagando, você ter os 20% de desconto. Aí depois vai cair, né? De 20% vem para 15%, vem para 10%, vem para 5%. Aí depois não tem nenhum desconto mais. E a taxa de lixo pode ser dividida em duas vezes, né? Não vai ter desconto, mas você pode dividir em duas vezes o pagamento da taxa de lixo. Qual que é a importância, na verdade, de todo cidadão contribuir, pagar o seu imposto, Jandir, na sua visão? Ô, Mário, a importância é a seguinte. O município hoje, ele precisa de recursos, né? E o recurso tem o quê? De IPTU. É como o comércio. Você tem um comércio, tem que pôr uma mercadoria lá dentro para você revender e recadar o dinheiro, né? Mesmo assim, eu acho que a prefeitura, né? E ter uma boa, as ruas, né? Mas melhor, asfalto, minação, segurança, saúde, educação, né? Então, precisa ter o dinheiro. O que mantém hoje os salários funcionários públicos e essas coisas que eu falei agora há pouco, né? É o dinheiro de IPTU, né? Que entra na arrecadação do município. Se o município não arrecadar, não tem como fazer isso aí. Guarandir, aqui o bairro São Cristóvão, a associação do bairro São Cristóvão, né? Ele também conseguiu reformar o seu barracão. Isso, Mário. Nós tivemos aí, iniciamos aí no março do ano passado. É um projeto, né? Para a gente arrecadar um material, o Eternite, para fazer o nosso barracão, né? Mas aí veio a pandemia, deu aquela esfriada e tal. Mas aí eu já agradeço muito o pessoal da Zumba. A gente tem um grupo aqui da Zumba, de São Cristóvão, que dedicou de corpo e alma, entendeu? Juntamente com a nossa diretoria. E a gente fez uma pechincha, né? A Zumba fez uma pechincha, acho que foi em dezembro, parece? Se não me falha a memória. E a gente arrecadou um dia aí R$ 2.500,00, aproximadamente, né? E é onde que a gente pegou aí. O nosso barracão foi comprado no material, foi comprado no Eternite. Também tem muitas doações de alguns empresários que doam a gente, como foi o Eternite. A gente está com o nosso barracão pronto aí. Graças a Deus, né? Juntamente com o pessoal da Zumba. É um grupo mexa-se, né? Que é aqui do bairro São Cristóvão, da Zumba. E estamos aí com o nosso barracão pronto já para servir a comunidade. A gente está aí com o nosso barracão pronto já para servir.